O projeto amplia a lista de doenças que podem ser detectadas por meio do teste do pezinho em recém-nascidos oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a justificativa, o exame gratuito na rede pública diagnostica atualmente só seis males, enquanto o da rede particular alcança 53 doenças raras ao preço de até R$ 450. Para o autor da proposta, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, garantir o diagnóstico rápido dessas doenças pode proporcionar um tratamento mais eficaz e barato. Eu sustento que no custo-benefício, isto é, se não flagrar uma doença rara na criança através do teste do pezinho, lá adiante o SUS vai gastar muito mais com ela. Lazier também defende que a proposta tem um caráter social, já que vai beneficiar principalmente as famílias mais pobres que não têm condições de arcar com o exame particular. Nós temos que olhar o alcance social, até porque a Constituição brasileira tem um determinado dispositivo que fala na proteção que deve ter a criança. Não é por outra razão que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o projeto que eu estou apresentando mexe exatamente no ECA. Ali é que nós estamos encontrando essa solução, estabelecendo que o SUS deverá ampliar os exames que são realizados na criança ao nascer. O projeto ainda não tem previsão de ser analisado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, José Odeveza.